E aí pessoal, Adriano de novo aqui no canal, trazendo um novo experimento pra vocês com um slurmy Eu tô usando esse slurmy aqui que é da Acrylex, né? Gostei muito trabalhar com slurmy, não sou patrocinado pra Acrylex, mas é o melhor slurmy que eu achei meio perto de casa E eu vou misturar hoje três cores no liquidificador pra gente ver o que que dá misturando três slurms diferentes e batendo eles no liquidificador Mas antes de começar, pessoal, é que você se inscreva no canal, dê aquele joinha, deixa o comentário Pra cada vez mais incentivar a gente aqui no canal e incentivar a gente a trazer novas experiências Deixa no comentário o que vocês querem que a gente faça com slurmy ou com algum outro tipo de experiência e tudo mais Então, vamos nessa! Primeiro eu vou começar aqui com a verde pro lado de verde Vou tirar do pote aqui A dedo do liquidificador A vermelha E por último a roxa Vamos tentar E vamos nessa! E aí Tchau. Então pessoal, talvez vou cheirar queimado, sair fumaça aqui do liquidificador, mas para o que eu entendi ele bateu, ele deu uma boa misturada aqui nos slums, e aí a gente teve um slime que ele é meio marrom, provavelmente por causa do roxo, e aí criamos esse slime aqui, meio roxo, meio marrom, meio verde, ou seja, descobrimos hoje que é possível misturar os slums e evitei uma nova cor de slime. E é isso pessoal, mais experimentos, deixa aí no comentário quem quer um outro experimento, algo diferente, quem não sabia que estava misturar slime, agora descobriu, já deixa aquele seu joinha, pessoal, até a próxima, não esqueça de se inscrever no canal e de informar novos experimentos que vocês queiram que eu venha fazer aqui no canal, beleza? Falou pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.